O País em Teste Água Esse lugar O País em Teste Água O País em Teste Água Não há meia de sabor De homenagem e igual Sei que eu não vou chorar Não vou nem descrever Porque meu e eu nascer É o mais lindo lugar Se eu me convoco Não vou nem descrever Porque meu e eu nascer É o mais lindo lugar Eu vou mexer na terra Eu vou mexer na terra Eu vou mexer na terra Eu me para Eu deixei os olhos Mas eu quero assim Eu me amarei Querem me ressuscitar Por favor, o País em Teste Água O País em Teste Água E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. E nessa festa que Jesus presidirá, nossas mãos se encherá das nossas lindas canções. Música Legenda Adriana Zanotto